A figura a seguir representa dois condutores retilíneos e a corrente não está indo e a corrente no outro está voltando. Nessas condições, a força magnética sobre a partícula alfa. Essa daqui o campo está saindo, essa daqui o campo está saindo e essa daqui o campo está saindo, dois saindo. Pronto, moleza. Vamos lá. Renato Cabrito, macho, me diz aí então, como é que é? Vamos lá. Nós temos aqui então duas correntes. Uma corrente azul que está indo ali para cima, né? E a outra, só para você visualizar melhor, eu vou colocar de vermelho, certo? Aí essa outra corrente está indo para baixo. E aí claro que elas vão produzir campo magnético em todo lugar. Então vamos comigo. Pessoal, pela regra da mão direita, aqui não é nem regra da mão direita, aquela regra da mão envolvente, né? Você se lembra dessa? Quatro dedos, o dedão é como se fosse então a corrente. E esses quatro dedos, eles vão ter que pegar, pegar, pega a moriçoca, pega a moriçoca, ou então pernilongo, mosquito, né? O dedão da mão direita funciona como o que? A corrente. E esses quatro dedos, veja que eu estou usando a mão direita, ó. Mão direita, mão esquerda. Essa é a mão direita. O dedão para a corrente. Os quatro dedos, pega, pega, pega a moriçoca, pega. Pega aí, pessoal, pega. Pega. Olha, os quatro dedos vão envolver assim, ó. Pega, a moriçoca, ó. Aí é, ó. Pega, pega, pega. Entendeu? Vamos aqui. Se essa corrente tá subindo, então se eu for fazer aqui a regra, ó, eu percebo que a esquerda dessa corrente azul, ela produz um campo o quê? Porque saindo, ó, o campo sai do lado de cá, é o campo azul, ó. Ele sai do lado de cá, dá a volta aí e entra do lado de cá, né? É. Ah, e o campo azul, ó, sai aqui e entra aqui. São Brito, e essa corrente vermelha, como é que é? Pronto, essa corrente vermelha, ó, aqui, ó. Mão direita, o dedão a favor da corrente, ó. Então se eu fizer, ó, se você fizer, fizer o movimento do punho, ó, fechando, ó, pega a moriçoca, ó, o dedão aqui, ó, o campo magnético à esquerda dessa corrente, ó, ele tá entrando na lousa e passa lá por trás e aqui ele tá o quê? E aqui ele tá saindo, ó. Ah, professor, pronto. Então se o campo azul é um B saindo e o campo vermelho é um B saindo, B com B, B com B vai dar dois B, né? Professor, seria legal se tivesse um entrando e um saindo, né? Pronto. Porque aí se tivesse um entrando e um saindo, um poderia cancelar o outro, né? Aí poderia ter uma alternativa, a força magnética é zero, mas ele não botou isso, né? Então, Renato, se tem um saindo e o outro saindo, o campo magnético resultante, B saindo com B saindo, o campo magnético resultante, então vai ser o quê? Vai ser um campo magnético saindo. Ah, então eu já vou desenhar aqui o campo magnético resultante, ó, naquela região ali, né, ó, é, o B resultante tá saindo. E aí ele tá perguntando o que que vai acontecer, meu amigo, se tiver uma partícula positiva, uma partícula alfa, né, ó, atravessando esse campo com a velocidade desse jeito. Agora é só aplicar a regra da mão direita, né, pessoal? É, né? Regra da mão direita, super tranquilo. Aí como é que fica? Vamos lá? A carga não é positiva? Quando a carga é positiva, a força magnética sai da palma da mão. Olha aí, ó, mão direita, ó. Quatro dedos a favor do campo. Quatro dedos a favor do campo. O dedão é a velocidade e a força magnética. Se a carga é positiva, eu já coloco aqui a caneta saindo da palma da mão. A força magnética vai ser o quê? Vai ser essa caneta, ó. Pois faz aí, professor, faz aí, faz aí. Pronto, vou fazer aqui, ó. Os quatro dedos, é o campo magnético, saindo da lousa. A velocidade é o dedão pra cima, ó. Tá, pra onde é que deu a força magnética? É, água deu pra essa caneta aqui, ó. Deu pra onde, hein? Dei pra esquerda. Pronto, aí, ó. Se for você, ó, você aí, ó, que tá me assistindo, ó. Os quatro dedos, ó, saindo da lousa. A velocidade é o dedão. Pra cima, é, a força magnética é essa caneta, ó. Eu já deixo a caneta na mão, que não tem perigo de eu errar, ó. É, né? A força magnética, então, Renato Brito, tá dando pra direita. Nessas condições, a força magnética sobre as partículas, logo após sair da fonte, terão direção perpendicular à reta inicial de V e sentido. Resumindo, resumindo, a força é pra direita. Ou então, se a força é pra direita, filho, tô marcando a letra B de bola, né? É. Tá marcando, então, o item B. Então, a questão 81, nós marcamos, então, pessoal, o item B de bola. Sous-titrage Société Radio-Canada